Olá, bebês! Tudo bem? Eu, a dias, coloquei um... fiz um post nas redes sociais. Esse post aí, dá uma olhada aí. Isso aí. E teve uma grande repercussão. Eu recebi muitas mensagens inbox. Muitas mulheres se reconheceram no post. Castilho, você escreveu aquilo pra mim. É exatamente isso que acontece, etc e tal. Então, eu queria falar... esse vídeo é pra você, bonitão. Alô, rapaziada! Vamos ligar as antenas? Vamos ligar os radares? Vamos prestar atenção nas nossas mulheres? Olha só! Eu sou homem. Frequento ambientes de homem. Banheiro, vestiário de futebol, boteco, etc. Nós, homens, olhamos as mulheres. Passando uma mulher bonita ali. Que aí, aparece já lá. Passando lá. A gente olha. Cobiça, comenta entre nós. É aquela ali, isso. É aquela ali, aquilo. E parece que os caras acham que as mulheres deles são de plástico, de vidro, de ferro. Que elas não olham pro homem na rua. Que elas não têm cobiça pro outro homem. Que elas não têm desejo. Para eu ir por aqui. Eu não estou dizendo nada além disso. Estou dizendo que é natural você olhar pra uma pessoa do outro sexo, ou do mesmo sexo, se você gostar. E sentir atração, eventualmente desejo e tal. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, cara. Nós, homens, podemos tudo, né? A gente olha, a gente cobiça, a gente comenta entre nós, a gente fala isso e aquilo. Nossas mulheres, não. Tem um filme muito legal do... Chamar Mafia no Divã. Com Robert De Niro, é o mafioso. E Billy Crystal é o seu psiquiatra, canalista, psicólogo, sei lá. E num momento específico lá do tratamento, o profissional pergunta pro mafioso. Você tem amante? Eu falo, tem várias. Por quê? Você não gosta da sua mulher? Gosto. Por que você tem amante se você não faz com a sua mulher o que você faz com as amantes? E o delírio fica louco. Ele levanta e grita. Eu falo, o quê? A boca que beija os meus filhos. Você é um doente. É uma comédia, né? Ele trata um pouco do pensamento masculino. Minha mulher, não. Minha mulher, né? Rapaziada, vamos acordar. A sua mulher, a minha mulher, as nossas mulheres são seres humanos, iguais a nós. O que difere é que elas fazem xixi sentada. Presta atenção, rapaz. Dá mais carinho pra tua mulher, dá mais atenção pra tua mulher. Dá uma sensualizada. Leva a sua mulher pra jantar. Leva uma flor pra ela. Dá um beijo aqui. E como é que era quando vocês estavam namorando? Era um fogo, uma paixão, um desejo, né? Procurava um cantinho pra se agarrar. Vivia lutando jiu-jitsu os dois, né? Aí, em casa. Se você não prestar atenção no serviço, sabe o que vai acontecer? Muita coisa pode acontecer. Inclusive, o que está acontecendo. A sua mulher está triste. A sua mulher está se sentindo abandonada. A sua mulher está precisando de atenção, criatura. Se você não der atenção, pode ser que alguém dê. Se alguém der atenção, sorte dela. Se ninguém der atenção, como é que fica? Pior ainda se você tiver filho. Porque aí, quando o camarada tem filho, ele não olha mais. Não é mais a minha mulher. É o quê? A mãe dos meus filhos. Já é uma terceira entidade. Criatura de Deus. Essa mãe dos seus filhos é tua mulher. Que ela volte a ser tua amante, tua namorada. Dá carinho pra essa criatura, rapaz. Faz um elogio. Dá uma flor. Dá uma caixa de bombom. Vai ficar gordinha, mas tudo bem. Depois você queima de algum jeito. Cuida melhor, tá? Da mulher que um dia você amou loucamente. Esse amor tá aí ainda, mas tá como brasa. Precisa dar uma abanada, precisa dar uma soprada. Precisa acender esse fogo de novo. Presta atenção. Essa mulher que tá aí do seu lado, que te acompanha, que é companheira, que te ajuda, que te suporta, que dorme com você roncando. Essa mulher precisa de atenção. Carinho. Tesão. Cuida direito da criatura aí. Se não, a camiseta da Ju tá à venda aí. A camisetinha da Ju faz sucesso. Presta atenção no serviço. Cuida melhor, trata melhor. É sua parceira, é sua companheira, é sua mulher que volte a ser a sua amante. Belezinha? Ok? Gostou? Curte, compartilha. Passa pros seus amigos. Grupinho de WhatsApp. Só sacanagem, só negão da piroca, só putaria. Passa esse vídeo pros seus amigos também. As mulheres deles também precisam de atenção. Beleza? Curte, compartilha. Fica por dentro das novidades aí. Hasta!